Casino Stigma, aquele anime com uma proposta interessante, com uma história boa, um mundo genérico e único ao mesmo tempo, e que estranhamente acabou ficando desconhecido, mesmo ele tendo a proposta que a maioria das pessoas ultimamente vem procurando. Que proposta é essa, você tá se perguntando? Um anime onde o protagonista era taxado como fraco, mas aí volta todo dark e fodão, e aí todos os personagens começam a agadar ele. Se você ver o tanto de lista que tem no YouTube de animes assim, e o quanto de views essas listas costumam pegar. Bom, mas deixando isso de lado por enquanto, vamos focar no que realmente viemos falar, que é sobre esse anime muito bom, chamado Casino Stigma, que tinha um potencial enorme, mas acabou que infelizmente nunca poderá ser usado. Fala galera, aqui quem fala é o Angel, e hoje eu vim falar de um anime bem desconhecido, mas que ganhou na enquete. Se você é daquela pequena porcentagem que assistiu Casino Stigma e gostou da obra, saiba que você é muito brabo, então já pode ir sentando, porque hoje iremos falar sobre essa obra. Mas se você render daquela turma mais lendária ainda, que não faz ideia de que anime eu tô falando aqui, mas entrou nesse vídeo simplesmente porque foi eu que postei, e sabe que minhas recomendações são boas. Pra você eu só digo, obrigado seu lindo, você é o ser supremo que supera todos os outros. Mas agora, deixando isso de lado por enquanto também... Em Casa no Stigma, acompanhamos a jornada do nosso jovem protagonista Kazuma Yagami, E confesso que inicialmente eu não conseguia ver o nome desse personagem, e não lembrar desse personagem. Mas rapidamente isso para de acontecer, depois que descobrimos mais sobre a personalidade desse novo protagonista. Afinal, o Kazuma Yagami é aquele tipo de protagonista meio dark e ressentido com seu passado. Mais ou menos também, porque ele não é totalmente Edg, afinal ele sabe fazer uma boa piada, em alguns outros momentos ele consegue ser descontraído, e não é sempre aquele personagem chato e trevoso que o pessoal tanto adora. Enquanto a aparência do jovem Kazuma Yagami é um tanto quanto genérica, e não chama muita atenção, sua voz, por ser o mesmo dublador de Butler, ou seja, da Izuki Ono, fez com que automaticamente eu sentisse muito carisma pelo personagem. O cara tinha um nome que lembrava do Kazuma, e uma voz que me lembrava o Butler. Tem como não gostar do personagem? A sinopse à história de Casa no Stigma, é um tanto que simples e pode ser facilmente resumida. Em um mundo onde existem seres sobrenaturais, como yokais, espíritos malignos, Ayakashis e tal, existem alguns clãs de exorcistas responsáveis por combater esses monstros, e proteger as pessoas. Cada clã representa um elemento, e na obra aqueles que tinham o título de clã mais forte, eram os Kanagi, o clã que representava o elemento fogo. E assim todos aqueles que tinham o sobrenome Kanagi, teoricamente tem o poder de controlar as chamas. E assim utilizam essas chamas para combater os yokais, e proteger as pessoas. Até aí eu acho que você já entendeu. Também foi mostrado que existia outros clãs, cada um representando seu próprio elemento, além de que também foi mostrado que em outras partes do mundo, também existiam outros usuários de habilidades especiais, que teoricamente não faziam parte de clãs, mas também tinham domínio sobre os elementos, embora suas habilidades fossem bem diferenciadas. Antigamente nosso jovem protagonista Kazuma, era um membro da família Kanagi, mas o mesmo mostrava que não possuía nenhuma habilidade no domínio do fogo, e por isso foi taxado como fraco, por todos do clã, chegando até mesmo a sofrer bullying por isso, e por fim foi banido pelo seu próprio pai, que embora tivesse outros motivos pessoais, em vez de falar isso para o seu próprio filho, falou que não queria aceitar que alguém tão fraco fizesse parte do clã, que não precisava dele, e mandou ele ir para mais longe que pudesse daqui, e nunca voltasse a falar que realmente fazia parte daquele clã, o que obviamente não faria nada bem para o psicológico do garoto. Assim o jovem Kazuma viaja pelo mundo por 4 anos, tem diversas aventuras, e histórias que com o tempo eram para ser reveladas, e assim depois de um tempo volta para o Japão, possuindo agora a capacidade de utilizar o elemento vento, o elemento que teoricamente era considerado fraco, mas que nas mãos dele era ridiculamente poderoso. Kazuma voltou para o Japão para mostrar seu poder, fazer com que o clã Kanagi reconheça o erro idiota que foi o Banir, e fazer seu pai se arrepender das palavras que disse, mas acabou que ao mesmo tempo que ele havia voltado, uma pessoa misteriosa acaba começando um assassinato em série na família Kanagi, e para piorar a situação de Kazuma, o assassino misteriosamente utilizava o elemento vento, o que fez com que a maioria do clã, automaticamente acreditasse que era Kazuma quem estava matando todos, tentando conseguir uma espécie de vingança por eles terem o banido do clã. Assim Ayano, a filha do líder da família Kanagi, a usuária da espada Enraia, decidi ir em busca de Kazuma por respostas, para descobrir se ele realmente era o assassino, ao mesmo tempo que tentava procurar uma forma de proteger seu clã. Esse sim seria um bom resumo da história sem dar muitos spoilers, e se você gostou do que eu falei até aqui, eu recomendo que dê uma pausa no vídeo por aqui, saia e vai ver o anime, pois daqui pra frente eu não irei me conter, e dar tantos spoilers quanto eu puder. Então se você não gosta de receber spoilers, obrigado por ter visto o vídeo até aqui, e volte quando terminar de ver. Mas como eu havia dito antes, esse foi um bom resumo do início da história. A partir desse ponto muita coisa acontece, esse plot do assassino da família não dura muito mais do que um arco, mas esse arco é bem completinho e bem bom de se ver, além de que é ótimo para apresentar os personagens, mostrar a personalidade de cada um, ver o poder de cada um, e perceber muito bem que o Kazuma sim é o personagem mais forte do anime, pois logo no primeiro arco ele enfrenta o seu pai, que era teoricamente o mais forte do clã, o usuário das chamas azuis especiais, e assim a gente consegue perceber o quão forte ele é. Depois disso acontece vários outros arcos, onde mostra mais do passado do Kazuma, onde é nos apresentado outros clãs, outros exorcistas de outras partes do mundo, entre várias outras coisas. E o plot principal da história, acaba ficando em torno do relacionamento de Ayano com Kazuma, que obviamente são o casal principal da série, e tudo se concentrava em como os dois deveriam ficar juntos no final. Além de mostrar mais e mais como o Kazuma era mais foda do que você achava no arco anterior. É sério, fica fazendo isso todo o tempo. O cara já era o melhor controlador do elemento vento. Depois foi revelado que ele era um contratado, um humano que fez um pacto com o espírito do vento, ganhando assim seus poderes. Depois foi mostrado que ele pode fortificar os poderes da própria Ayano, permitindo que ela também use chamas azuis. Depois foi mostrado ele no modo realmente dark, e ele ficou mais forte ainda. E a história em si estava progredindo de um jeito ótimo, com várias histórias paralelas, sem ser totalmente focada no Kazuma, mostrando que o mundo era vivo, mostrando que tinha mais do que só o Japão. Tudo estava se encaminhando de um jeito bom. Não era nada épico, meu Deus, que inovador. Mas mesmo assim era daquele genérico bom, que você sabe que vai ser uma ótima obra. Principalmente quando começaram a falar mais daquele passado específico do Kazuma, sobre a antiga namorada dele, que morreu durante um ritual que uma organização sobria fez, usando todas as partes de seu corpo, na invocação de um demônio para fazer um contrato com ele. Um bagulho super brutal e pesado, que o protagonista viu com seus olhos. Pois é, vamos dizer assim bem rápido. E com a chegada da clone da ex-namorada dele, tudo estava escalonando mais ainda, e ficando mais interessante ainda. O mundo que demonstrava ter um potencial enorme, parecia que finalmente iria dar frutos. Mas é quando de repente a primeira temporada acaba, e não, não teremos uma segunda, e não, também não adianta tentar ir atrás de um material original, porque você não vai encontrar uma continuação. E não, o casal também não foi fechado, só deu um grande avanço, pois o casal obviamente deveria fechar no final da obra, mas a obra infelizmente nunca vai ser fechada, porque o ator morreu. Eu fui atrás do material original, fui atrás das Light Novel, é até que fácil de achar, tem o Bakatsuki. E pesquisando um pouco, eu acabei descobrindo que realmente o ator havia falecido, então a obra obviamente nunca estaria completa. Eu não me senti desse jeito, desde que eu terminei High School of the Dead, e descobri que o ator também morreu. Feio, a obra podia não ser épica, podia não ser incrivelmente fantástica. Ela tinha alguns pontos bem genéricos e padrões, e obviamente tinha aquele defeito do protagonista todo fodão, que eu não gosto, embora algumas pessoas gostem. Mas estava interessante de acompanhar, eu queria saber como ela ia terminar. Eu queria ver o casal fechado. A obra conseguiu me conquistar, mas infelizmente nunca veremos um final. Além de que, por causa disso, o anime acabou ficando com várias pontas soltas, perguntas que ficaram completamente sem respostas, o que fez com que mesmo que ele fosse um anime com potencial enorme, pouca gente quisesse recomendar, e por isso pouca gente acabou vendo. Além do que, o anime acabou tentando adaptar todo o material que tinha disponível, e por isso a obra ficou um pouco rixuxada. É bem pouquinho mesmo, é tipo, eles acabam ignorando algumas mortes e tal, que você sente que deveriam ter mais peso, ou mais foco no sentimento depois da morte, e eles simplesmente ignoram e continuam as vidas. É porque ruxou essas partes. Considero isso como um ruxo bom, afinal, não influencia tanto a história, não é como outros animes, né? Mas foi tudo isso que acabou contribuindo para que Kaze no Estigma acabasse ficando como um anime bem desconhecido, bem pouco recomendado. Mas ainda assim, ele é bom. Ele está longe de ser épico, perfeito, maravilhoso, principalmente porque não está completo, mas ainda assim, o que temos disponível para assistir, vale muito bem um 6,5 para 7, ou seja, já é ponto suficiente para passar, então é um ótimo anime para se consumir. E se você está sem nada para ver, que mal faz? Além do que, você vai conhecer ótimos personagens, o próprio Kazuma, Ayano, e o próprio mundo de Kaze no Estigma, que embora tenha sido pouco apresentado, já mostrava ser um mundo extremamente interessante. E além do mais, ele é um dos poucos animes que continua completamente aí no YouTube. Sim, você pode assistir todos os episódios disponíveis, legendado, com uma qualidade altíssima aí no YouTube. É sério, é só pesquisar Kaze no Estigma, e aparece a playlist completa. Algo comum, principalmente quando eu comecei a assistir anime, mas que com o tempo veio a desaparecer, e curiosamente, esse ainda não desapareceu. Mas bem, essa era a obra de Kaze no Estigma, uma obra boa, e que vale a pena você ver, se você estiver atrás de um anime de ação, com romance, mas sabendo que não terá um final fechado, porque, né, a história nunca vai acabar. E com uma proposta bem diferente, bem divertida, e sim, diferente para aquela época. Hoje em dia, ver coisa como exorcista, pessoas com habilidades elementais, é comum. Mas se você ver a época do anime, até que realmente era bem diferente. E outra coisa, assista esse anime sem medo de ser Shakugan no Shana. Antigamente, sempre que eu via a foto desse anime, eu imaginava que era, sei lá, alguma coisa a ver com Shakugan no Shana, e não assistia. A cópia barata, tá ligado? Mas relaxa que é um anime diferente, embora a proposta seja bem parecida. Mas bom, era só isso mesmo, me digam o que vocês acharam do anime, se tiverem visto, me digam se vocês vão dar uma olhada no anime, se viram esse vídeo sem conhecer ele. E deixe seu like, além de compartilhar o vídeo, para recomendar ele para outras pessoas. Mas por hoje era só isso mesmo, então valeu, vou ficando por aqui, falou, foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho